Tinha que ter se picado velho, ali ó, oitava velho. Chimbico? Eu pensei que era uma brincadeira, pô. Pô, você se picou. É sério, rapaz. É, tá aí, pô, chimbico ali. Não, é lá pro vento. Ah, tudo tá aqui, tá aí. Ixi, entrou tudo. Ahn... Tô com o leg. 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 Vem pra cá. Vem rápido aqui, querê tomar um. Pô, sacanagem velho. Que cara não. Prazer você. Hotel, tô, tô fora, tô fora. E aqui no esquadrão que tem um gado. Vem pra cá, tem uma vaga aqui, tem uma vaga aqui, meu filho. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra hotel, vem aqui. Hotelzinho. Oh, que delícia. Pronto. Cadê? Cadê? Cadê o biscoito? Ainda não vem não, safado. X9. Eu tô. Ah, não tem essa que eu tô, não. Eu tô no tanque, rapaz. Vai na aí, o bicho tá pegando. Vai aqui, entra. Vou trancar e vou enfiar a chave na ponta. Já tem brilhão. Enfiar a chave a onde? Na ponta. Ui, ui, ui. Ui, ui. Vamo lá, vou de doze. Ah, tá vendo meu tanque. Vai, meu helicóptero. É, o Rafa tá pulando igual o coelhinho da páscoa. Fala. 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 Todos nossos. Tá aqui, viu? Deixa o carro Corte ai, daqui! Ó o cara na vaga ali ó Tá torre, torre no top Corte, torre no top Corte, torre no top Corte, torre no top Corte, torre no top Ainda fala que não é viciado Mas gente, rapaz, tem pegada Hum Eita Eita mamãe Tão pegando arma Bom Que você? Eu matei o cara de longe Aí Incessível Tô pegada não? Que nem eu Tá, vamo me cagar aqui também Cadê? Sem querer ir lá na base dele Fogando cheio da base dos caras não Fogando da merda depois E a gente sai da esquadrão É... Tão pegando Charlie e Alpha É isso? É, tô indo pra Alpha 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 Eu tô aqui tirar por outra Tá errado? Um vam tá pro Lucas Tavam com 3 tiras aqui Ver.. pô Zé coió ai viu Vá lá, vamos matar um pouquinho biscoito Vai matar um pouquinho biscoito Helicóptero 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 Oh meu Deus Rapaz, porra velho Sem querer, tem um rápido de 30 também E aí Caralho Vá lá Vá lá Não, pera aí O filho de uma égua Vou queimar ou não Mato o cara Vai, tá bom O cara tá indo pra bravo O cara tá indo pra bravo Escoltei Já era Cabrinha que tá esticada Porra velho, não tá deixando nem os caras saírem O cara tá te dando em mim pegou no coqueiro Eu não vi Matei Dê não sei mas eu sei Vá lá Vá lá Depois eu deixo Já teria Queimado, coloca o cara ali, coloca o cara ali, ele queima ele, ele tá enxado, hein? Batei, batei no ar! Caralho! Rapaz, eu pensei que ele tá de mar, velho, tu é doido! Eita porra! Ai! Precisa reparar aqui, vou tomar... Ai! Olha ele! Olha ele! O que é rapaz? Cara, tem outro vídeo nosso aí, que te gravou. Ai, mano! Tá sem alfa aí. Eita porra! Os tanques já foram, velho. Os caras vão recuperar agora. Vamos pra frente, vamos pra cima! Vem lá! Vem lá! Ah, eu morri. Puta merda! Olha, ele tá enchendo ele. Eu morri. Onde é o Wallace? Wallace já ficou, né? O que é isso? Ficou, velho. Onde vai? Vou no médico, velho. É... Eu morri. Vamos lá, vamos lá. Temos que estar fechando. Pera da porta. Há... Homem. Paço, paço, paço. Que isso, rapaz? Posta quebrada aes? Vixi, é... Ah, vem de novo aí, viu? Eita, mamãe, sai daí, biscoço, senão a gente morre. Outro coqueiro, galera. Roubaram outro helicóptero, viu? Me queima aqui, Tugão. Pô, bicho, eu tô de médico, velho. Fiz uma besteira de... Fiz uma besteira de... Ah, entra, 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 tô aqui pra queimar. Queimado morro... Já são dois helicópteros, então não se estavam, né? Queimado morro... Despertei o barbo do meu, entendi. Matei! Destruí! Para a queda, para a queda, para a queda! Boa! Matei! Boa! Boa! Boa, velho! Para a Alfa! Quero subir de duas rodas! Vai para o YouTube? Para a Alfa! Ó a Rafa! Obrigada aqui pra você acompanhar também! Só para no cruzamento! Parando no cruzamento... Cruzilhada! Vai embora aquela porra! Helicóptero, helicóptero, helicóptero! Pra ver o que é esse! Pera! Vai embora! Vem aqui pra cá! Passe, 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 passe... Passe! 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 destruir a veliche é né que tá cabeça a gente empapou aqui dos corpos para que eles empapam rapaz cara doibama os caras doibama vai me botando pra fora outro pé de abaculê a batalha pula pula três e três especial a mamãe é que não deixe que eu é padre de que eu é para entre vá 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 entre não tô dentro entrar Esse daqui já foi Morra, eu vou na água Ó o Bravo, vamos pra Barbosa Eu volto Bora pra Barbosa Olha ali, olha ali Um rostido Mabei Tem mais um, tem mais um Lá 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 Fim de uma aégua, tem que ser Uma vália normalmente chamada Phu Bai, pelos habitantes locais, foi renomada as Plãs da Terra, por trupe americana. Depois que eles se tornam contra um número imprecedente de reguladores do norte vietnã. Com essa falta, as suprimentos de vida não vão ser interrompidos para os comunistas no norte. Vixe, é meu também. Só mais um aqui. Pô, eu tô cansado de ganhar esse pin, velho. Tá enjoando o garoto. Música 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 Música